Aí, gente, eu achei um casalzinho fofo, mais velho, mas assim, sentado, aproveitando a vida, vivendo romance. Deixa ele sempre estar pertinho de você, isso é muito bom. Revigora, gente! Oi, gente, eu sou a Lu Marinho e hoje eu descobri um oásis. Sabe aquele lugar super florido, assim, que te convida a sentar um pouquinho, para pensar na vida, para esfriar, deixar a sua cabeça limpa? É aqui, é o Jardim de Santa Bárbara. Ele é totalmente florido, tem um chafariz no meio, com a Santa Bárbara no topo, e em volta eles distribuíram os canteiros geometricamente. Esses canteiros, eles têm flores o ano todo. E aí, assim, eu pensei, como o ano todo? Então, assim, cada estação, eles vão trocando todas as flores para que a flor se adapte ao clima daquela estação. As flores, elas, assim, não obedecem a nenhum padrão. Não é aquela coisa assim, uma flor, depois em volta a outra flor, não. As flores são misturadas, as cores são variadas, as alturas são diferentes. E isso, eles dizem, assim, que foi inspirado nos tapetes persas, né? Então, naquela casa você tem madeira, você tem pedra, e aí, de repente, entra a cor, né? É, no caso, nos tapetes persas. Mas, na nossa casa, como é que a gente pode colocar essa cor? Como é que a gente pode colocar essa alegria? Então, a dica de hoje é o seguinte, leva tudo que eu encontrei aqui nesse jardim para a sua casa. Leva-se a paz, leva-se a alegria, leva-se a tranquilidade através de um cantinho especial. Você pode fazer na sua casa um cantinho onde você, assim, vai parar tudo e vai pensar só em você. No que te faz feliz, no que te dá paz, no que te dá tranquilidade. Então, você coloca uma poltroninha, coloca uma almofadinha, claro, uma manta. E aí, assim, eu, por exemplo, amo orquídeas. Então, quem acompanha meus vídeos sabe. Ou ela tem flor, se ela não tem flor, ela vai para a árvore. Mas, ela dura bastante. Agora, é muito legal também você aproveitar as flores da época, né? Elas estão sempre super viçosas, as cores estão fortes. Você pode comprar e colocar no vaso, em cima de uma mesinha do lado. Você pode ter os vazinhos, ter uma escadinha com várias cores, assim, diferentes. Ah, você pode fazer muita coisa. Com flores, não tem como errar. A alegria é de verdade.